Que fez assim, e ouvi dos batais, e sei quando os trigais, e com pena de mim. E eu me respiro, e sem ter um desejo, e linda trigainha, ai minha alenjana, e dá-me, dá-me um beijo. Vem me der amor, morar em teu monte, e para ir contigo, e para ir contigo, e devalei para a ponte. Vem me der amor, e quem te fez assim, e ouvi dos batais, e sei quando os trigais, e com pena de mim. Vem me der amor, e sem ter um desejo, e linda trigainha, ai minha alenjana, e com pena de mim.